E aí galera, tudo certo? Começando esse vídeo de uma forma um pouco diferente, pedindo para que antes de você assistir a ele, você curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações para receber sempre os vídeos em primeira mão, quando eles saem, isso ajuda muito. E também queria trazer o motivo pelo qual eu escolhi essa música para gravar hoje, e geralmente as músicas elas carregam consigo memórias e lembranças, e Noites Traiçoeiras para mim carrega uma memória, uma lembrança boa da minha avó, que durante todo o processo do câncer, durante toda a vida dela na verdade, ela amava essa música, na voz do padre Marcelo Rossi, e é uma das músicas que ela mais escutou, que eu mais escutei com ela também, e é sempre bom trazer essa lembrança dela, e por isso eu escolhi essa música em memória a ela, dedicando a ela, porque muito do que eu sou hoje é por causa dela. Então espero que vocês gostem, espero que tragam lembranças boas para vocês também. Deus está aqui nesse momento Sua presença é real em meu viver Entregue Sua vida e seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento É ele o autor da fé Do princípio ao fim De todos teus momentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Mas Deus te quer Sorrindo Sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Noites traiçoeiras Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo Cristo estará contigo O mundo pode até Quer fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Deus está aqui Nesse momento Sua presença É real em meu viver Entregue Entregue Sua vida E seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Oh, Deus te trouxe Deus te trouxe aqui Para aliviar Os teus sofrimentos Oh, é Ele o autor da fé Do princípio Do princípio ao fim De todos teus momentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Noites traiçoeiras Noites traiçoeiras Noites Noites traiçoeiras